Espera marido. 2 litros de leite, 3 copos de açúcar, 2 claras e 4 gemas de ovos, canela em pó. Misture o açúcar no leite e bata bem. Misture as claras com as gemas e mexa um pouco. Coloque os ovos no leite e leve ao fogo brando até engrossar, sem mexer. Retire do fogo. Deixe esfriar e polvilhe canela na hora de servir.